E ai galerinha do youtube firmeza Hoje eu estou ai novamente Com mais uma videoaula De HD Aux Beleza Trazendo mais um tamanho De golfinho de azul bem legal Como vocês podem ver ai Passa o curso em cima Muda de cor ai Dá um click Bem legal Então vamos começar Primeira parte que vai vir Zipada Vocês tem que estar ali E ai vamos abrir Vamos começar pelo Listas Aqui tem a Orbe Tem o Shoe também Tem o Jiko Os Jiko Icons para O contact lead Tem a barro Roxy Dog Tem a barro Roxy Dog E tem esse dia que eu não sei o que é a não Então vamos para o tema Tem uma golfinha Tem uma Alphelipe Aqui E tem um software que eu já mostrei E tem um software que eu já mostrei Tal coisa tem É você vir aqui Cursar no WhatsApp Procurar seu tema Isso aqui E aqui eu vou escolher um OPPT E aí Bem legal Viram? Então galera É só isso Se inscreva no meu canal Valeu E até a próxima Fui Tchau